Lições da Bíblia Kids Clica aqui pra se inscrever Oi amiguinhos, esta é a casa de José Ele agora é um homem livre Tem esposa, filhos e governa todo o Egito José, José, seus irmãos estão voltando Hã? Irmãos? Colocamos a taça nas coisas de Bíblia No ar com o nome de rolar como você adorou Porém, seus irmãos desejam falar com você Traga um olho daqui Agora veremos quem são verdadeiramente Eita, o que será que aconteceu? Oi José, o que está acontecendo? Seus irmãos estão aqui Aqueles que te jogaram no poço e o venderam como escravo Calma, vou te contar tudo Assim como Deus revelou Nos últimos sete anos passamos por um tempo de muita fartura Tudo que se plantava crescia e dava frutos e cereais em abundância Eu, como governador, preparei grande parte das colheitas abundantes Até que sete anos de fartura passaram E agora começou uma grande cita A fome por toda a tarde Ninguém se alimenta, apenas o Egito Pois fomos preparados por Deus Ok José, mas o que isso tem a ver com os seus irmãos estarem aqui? Todos os povos têm vindo ao Egito comprar comida Meus irmãos foram um deles Eles se aproximaram de mim E não me reconheceram Se ajoelharam como sinal de respeito Eita, você está se vingando de seus irmãos? Não, assim que eles se ajoelharam Eu me lembrei dos sonhos que Deus me deu Quando eu ainda estava na casa do meu pai Então, eu aprendi os planos de Deus Ele tinha um plano desde o início Mas, antes de me revelar aos meus irmãos Preciso ver se tratam Benjamin, meu irmão mais novo Assim como faziam comigo Governador, o acusado está aqui a sua espera Nossa, eles chegaram Governador, encontramos sua taça nas coisas deste homem Como pode fazer isso? Prenda-o E deixe os outros partirem para suas casas E agora, será que os outros vão pensar só em si Indo embora E deixando Benjamin ser preso inocentemente? Por favor, Senhor Solte Benjamin e prenda-nos Por favor Benjamin é a alegria do nosso pai Ele já perdeu um filho que amava muito Não deixe-nos lutar para vencer o sofrimento e sua morte José parece estar emocionado Foram todos Me deixem a só com estes homens Ai, ai, ai E agora? Os irmãos de José ficaram ainda mais desesperados Não tenha medo Sou eu, José Ahn? Não se preocupem Deus os perdoou E eu também os perdoo Foi ele que me trouxe para cá Pois ele queria salvar a mim E a você que a fome Traga toda a nossa família Deus cuidará de nós no Egito Uau, que incrível Deus é mesmo maravilhoso Se lhe entregarmos a vida Ele é capaz de fazer qualquer situação Por mais difícil que pareça Cooperar para o nosso bem Para a nossa salvação E a salvação de toda a nossa família Ouça essa história A história de José Sempre fiel Ele não perdeu a fé Valeu a pena Em Deus confiar E de toda a sua família José pôde salvar Co Brandon Boa AMER Boa AMER Boa AMER Boa AMER Boa AMER E aí